Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo, pois meu coração é do tamanho de trem Igual a você, eu já peguei mais de cem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo, pois meu coração é do tamanho de trem Igual a você, eu já peguei mais de cem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou